Muitas pessoas que já tentaram emagrecer entrando em programas de emagrecimento, fazendo mudanças alimentares, dietas, academia e etc. ouviram ao menos uma vez na vida que uma ótima dica é beber bebidas diet ou lights, certo? Esse tipo de bebida tem menos ou nenhuma caloria. Ao fazer isso então, a quantidade de calorias que entra no corpo diminuem, logo a pessoa emagrece. A lógica é essa. Mas eu te pergunto, isso realmente funciona? Já foi testado e comprovado? Vamos ver então se as bebidas diet emagrecem mesmo? Vamos lá. Primeiro estudo. Efeitos na perda de peso em adultos. Repondo bebidas diet por água. Estudo de 24 semanas. 62 pessoas participaram desse estudo. 32 ficaram no grupo bebendo as bebidas diet e 30 bebendo água. 24 semanas durou esse estudo, tá? Então, comparado com o grupo das bebidas diet, o grupo de água teve uma grande diminuição do peso, em média 8,8 quilos. Uma média de 1,9 quilos por pessoa. A insulina em jejum diminuiu também. A resistência à insulina diminuiu. E a glicose pós-prandial, ou seja, duas horas após a refeição principal, diminuiu também. Isso no grupo que bebeu água, certo? A conclusão dos pesquisadores. A reposição de bebidas diet por água após a refeição principal pode levar a grande redução no peso durante um programa de perda de peso. Isso pode também oferecer benefícios clínicos para melhorar a resistência à insulina. Pessoas com diabetes tipo 2, o que tem? Resistência à insulina. O que querem? Melhorar a resistência à insulina. Então, essa aí já está a primeira dica. Trocar bebidas diet por água, certo? Vamos para o segundo estudo. Abastecendo a epidemia de obesidade, bebidas adoçadas artificialmente, o uso delas no longo termo, a longo prazo no ganho de peso. Vamos lá. O que aconteceu? Esse estudo foi feito no Texas, tá? Entre oito anos. 3.682 participaram do estudo. O resultado que os pesquisadores olharam foi sobre peso e obesidade. Vamos lá. Uma relação significativa positiva entre as pessoas que beberam as bebidas adoçadas artificialmente, o consumo delas, com a obesidade e o sobrepeso. O consumo das bebidas adoçadas artificialmente foi associado com praticamente o dobro do risco do desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Conclusão lá embaixo. Estes encontrados aumentam a questão. Será que as bebidas adoçadas artificiais, será que o uso das bebidas artificiais lutam contra a obesidade ou estão abastecendo a epidemia de obesidade? Vamos para mais um estudo? Vamos lá. E nas crianças, hein? O que será que acontece nas crianças com o consumo de bebidas diet? 164 crianças participaram deste estudo, tá? Durante dois anos. Quais foram as bebidas das crianças? Leite? Suco? Refrigerante diet? Ou bebidas adoçadas com açúcar? Vamos lá. A mudança no consumo de leite foi inversamente correlacionada com o consumo das bebidas adoçadas. O aumento no consumo das bebidas diet foi significativamente maior nas crianças com sobrepeso ou então nas crianças que ganharam peso, em relação às crianças com o seu peso normal. Conclusão, após dois anos, o consumo de bebidas diet foi maior nas crianças com sobrepeso e nas crianças que ganharam peso durante esse tempo. Qual é o resumo que eu quero deixar nesses três estudos, tá? Trocar bebidas diet por água emagrece e diminui a resistência à insulina. Bebidas adoçadas artificialmente dobram as chances da pessoa desenvolver sobrepeso e obesidade. E três, o consumo de bebidas diet é maior em crianças acima do peso em relação às crianças com peso normal. Se você está lutando para perder peso, mas não sabe onde está errando, então quem sabe esse esteja o erro que você esteja cometendo, fazendo uso de bebidas diet achando que ajuda, que emagrece, porque não tem calorias. Mas, talvez, simplesmente trocar a bebida diet por água vá lhe ajudar, certo? Muito obrigado e até o próximo! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado!